Achei, moleque. Caralho, aquela dona lá, só fora daquela dona. Sai fora daquela dona lá, velho. Meu irmão tá envolvido com um vadia, velho. Eu ia sair fora já, meu irmão, tá ligado? Tá ligado que vocês têm que a vantagem dela, né? Não, eu tô ligado, velho. Vixe lá, você não quer, velho. É cabuloso, velho. Então, semana passada e pá, o cara vem na minha procura aí. Cadê aquela dona lá e pá? Sai fora, mano. Mas aí não pega nada, né, velho? Entra mais um, entra mais um. Caralho, caralho, meu irmão, sai fora! Nos bastidores da vida real eu sei Que a vida não tem valor A vida que Deus deixou não tem valor Nos bastidores da vida real eu sei Que a vida não tem valor A vida que Deus deixou não tem valor Vixe, parceiro, acho que Deus chorou de novo O dia tá chuvoso, irmão, clima cabuloso A rua fria, ferve Me lembrei dos moleque lá tudinho na correria E aí, quem se esquece? Cadê os parceiros, hein? Cadê meus irmãos? Eu não tô vendo ninguém Mas aí da nada não Deus tá comigo Ontem pedi pra ele me livrar Da maldade dos polícias Dos bandidos no que dá Só me lembro dos amigos lá Do copo de vinho Se quebrando no chão Do rosto do inimigo Uma voz no meu ouvido Eu vi o céu nublado Escurecendo esquisito Eu não tô entendendo Meu Deus, o que que foi? Meu peito tá doendo Meu Deus, o que que foi? Eu lembro do barulho Sei, parecia tiro Mas será que foi comigo? Que que eu tenho a ver com isso? Só andei pelo certo Desarmado Esperto Só um pouco ambicioso Mas normal Pro homem moderno Não devo nada pra ninguém Eu nunca dei um tiro Quem é esse bicho aí? Por que que ele fez isso? Deus Nos bastidores Da vida real Eu sei Que a vida não tem valor A vida que Deus deixou Não tem valor Nos bastidores Da vida real Eu sei Que a vida não tem valor A vida que Deus deixou Não tem valor Minha camisa tá molhada A garganta tá seca Eu quero é ir pra casa Meu Deus, mas que treta Parece que tem mais gente Ali no chão Ainda escuto o barulho Do meu coração A minha garganta tá queimando A respiração tá falhando Será que a hora tá chegando? Não acredito não Isso não é verdade não Os caras sempre disse Que eu sou maior sangue bom Falando nisso hein Cadê os moleque Que tava comigo E no repente Assim desaparece Será que é um sonho? Eu tô confuso Deus me deu um sinal É um pesadelo Tudo isso Ou será que é real? Eu tô ouvindo Barulho de carro Polícia Muita gente chorando O sangue falhando O sangue falhando na pista Tem alguém me pegando nos braços Me colocando no banco do carro Hospital, correria, mesa de cirurgia, hemorragia Acho que Deus vai me dar mais um dia Acho que Deus vai me dar mais um dia Acho que Deus vai me dar mais um dia Nos bastidores da vida real eu sei Que a vida não tem valor A vida que Deus deixou não tem valor Nos bastidores da vida real eu sei Que a vida não tem valor A vida que Deus deixou não tem valor Nem acredito Vi o sol nascer de novo Acordei na madruga Com imensa dor no corpo Na janela eu vi a rua Loucura Não me entendi Foi nada Mas quase fui pra sepultura Graças a Deus hein Será que há Deus moleque lá Que tava comigo Quando tentaram me matar Seja quem for aí Deus vai cobrar Seja quem for vai pagar Na sala ao lado Eu não entendi os comentários Fizeram maior chacina E só um havia escapado Ouvi alguém falando De uma dona lá Da quebra Que se envolveu Com um chegado meu E gerou guerra Não acredito Que os moleque lá morreu Meu Deus Não acredito Que foi isso que aconteceu Por causa de uma vagabunda De graça Uma vadia rodada Deixou três caídos na calçada Meu destino é Severo A vida é turismo Mas o Senhor é justo O Senhor é justo O Senhor é justo Três meses se passaram A vida continua Uma ferida no peito E não existe cura Fiquei sabendo aí Que o maluco ia voltar E pra mim se preparar Que dessa vez Eu não ia escapar Na lei da rua Matarásse E não morrerásse Eu sei onde ele tá irmão Vou lá cobrar Se tem dor não Parar o que ele fez Se chegar do meu Não tem medo Mas o que ele fez Não tem medo Não tem medo Eu se lembro de Milton Nos bastidores Nos bastidores Da vida real eu sei Que a vida não tem valor Nos bastidores Da vida real eu sei Que a vida não tem valor A vida que Deus deixou não tem valor Nos bastidores Da vida real eu sei E a vida não tem valor A vida que Deus deixou não tem valor Crime ou a doença contagiosa Vida se forma o pensamento de todos aqueles que estão a sua mão E só mais um história sem um final feliz Nos bastidores da vida real